Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós iremos comentar sobre jogos que ferram você, tentam te humilhar, tentam te zoar Se por alguma forma, algum raio de motivos, você tentou passar por cima de uma mecânica do jogo que não era pra ser passada E bem, em grosso modo falando, se você tentou dar um trapaceation por lado Pois é, alguns jogos não gostam muito, alguns até dão a opção de você fazer isso Mas alguns jogos não curtem muito se você trapacear, usar uma espécie de cheat nele Pra poder ficar mais fortinho ou ganhar o jogo em si E eles acabam aplicando algumas punições ou pelo menos dando uma zoada no jogador E é isso que nós iremos falar hoje, desses joguinhos que ferram se você quiser hackear eles Ou dar uma trapaceada boladona na sessão da tarde Pois é, então antes de começar o vídeo, puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo Nós temos um dos melhores jogos de RPG aí, que existem, uma série de jogos Que é o Paper Mario E na versão de Gamecube nós temos o Paper Mario The Thousand Year Door E nesse jogo aqui, você tem a loteriazinha que é The Happy Lucky Lottery E lá você ganha alguns prêmiozinhos Bem, alguns prêmios na verdade você ganha por tempo que o jogo vai checando o relógio do Gamecube Então, por exemplo, tem prêmios que você tem que checar a loteria a cada 4 dias Aí tem outro prêmio que no 25º dia, por exemplo, você ganha algo Então você pode ganhar e é óbvio que o jogo vai se baseando no relógio interno do console E você já sabe onde vão chegar, é óbvio que muita gente tentou trapacear O engraçado aqui é que, por exemplo, você ganha prêmios conforme vai avançando os dias Então, tipo, a 10 dias você ganha um, aí com 25 dias, 85 dias você ganha outro Tem o prêmio que você ganha lá com um ano de jogo Só que você pode avançar esse horário pra ganhar esses prêmios E nada acontece, você ganha eles pra acelerar o processo E na verdade ele é meio que feito pra isso, né? Porque nem todo mundo vai ficar jogando um ano de jogo pra pegar o prêmio do negócio Só que, tem uns engraçadinhos aí que tentam se aproveitar um pouquinho mais Que é, por exemplo, pegar o prêmio lá do dia 300, por exemplo Volta pra tentar pegar de novo, dar uma duplicada no negócio E é aqui que é onde as coisas ficam mais engraçadas Porque quando você volta, você chega lá O Book Bob-omb, que é a bombinha lá que gerencia a loteria pra você Tá pistolaço, mano Ele tá muito pistola, véi Se não fosse o jogo da Nintendo, ele estaria xingando altos palavrões ali Porque ele realmente fica pistola por você ter feito isso O engraçado é que ele começa meio que questionando Falando que teve uma trapaça e tal E pergunta Bem, será que foi você? Aí você fala Eu não sei de nada não, meu amigo Eu não sei de nada não Aí ele fala Olha, eu acho que alguém já pistolaço, né? Eu acho que alguém já mexeu no relógio aí pra trapacear Então me responde honestamente Você mexeu no relógio? Se você falar que sim Ele começa a falar várias palavras Tipo, rapidão ali Bem bolado com você mesmo, cara E aí ele meio que dá um indício que vai explodir de raiva Né? E ele fala Não, não vai ter mais loteria pra você E nada do tipo Mas ok, né? Isso na verdade não acontece Ele fica bem pistola Né? Mas ele fala Tá, se você fizer de novo Eu vou acabar com esse jogo Pra sempre Você jura? Aí você meio que jura lá Ele fala Tá bom Eu vou deixar você aí Jogar de novo e tal Tudo bem Ele não acaba com o seu jogo Nem nada do tipo Sempre ele vai ficar brigando com você E vai te obrigar a comprar o novo número Você vai ter que gastar 500 moedas aí Pra comprar o novo número E toda vez que você tentar voltar o relógio Você não vai conseguir ganhar nada E você vai receber ele Tiltadaço Reclamando com você Pois é E só se você voltar o relógio Olha que estranho, né? Pokémon tem uma série de jogos Que implementam alguns métodos aqui E acolá Pra dar uma mexida Caso o jogador tente modificar o jogo Tente dar uma trapaceada No Pokémon FireRed, por exemplo E esse aqui eu lembro Porque eu passei por isso Você tinha, por exemplo O Deoxys Que era um Pokémon Que você só conseguia Com ticket de evento E você podia pegar ele Se você usasse uma trapaceazinha lá Pra conseguir o ticket do evento e tal E aí funcionava normal Mas se por algum modo Você tentasse fazer um pouquinho Do modo mais fácil Que eu tentei fazer na época Pegar o Deoxys Usando ali um código Pra ele aparecer na grama Ele aparecia Você capturava normalmente Porém ele não te obedecia De forma nenhuma Então você ficava Com o Pokémon lá zoado Achando que o Pokémon Era zoado Não te obedecia Mas era porque Você não podia capturar Você tinha que capturar ele Como se fosse um evento Da Nintendo Mesmo que você Trapaceasse nesse evento em si Você só não podia capturar ele na grama E no Pokémon Ruby E no Safira Cara Era pior ainda Porque você tem um negocinho No Pokémon Que você pode pegar seu save E jogar lá E você pode editar os Pokémons Que você tem E você pode editar tudo Tipo E ver os movesets dos Pokémons Você pode fazer uma bagunça Tanta bagunça Que você pode fazer Que dependendo Aí né O jogo Vai ver Que você fez besteira No código Vai comparar Vai ver que deu ruim Que não tá certo Aquilo ali E vai adicionar Um ovo No seu inventário Chamado Bad Egg Esse ovo aí Ele vai ficar Pra sempre Ali No seu inventário Ele vai Às vezes ele pode Ali até Chocar o ovo Mas isso vai fazer O seu jogo Da crash Em alguns casos Dependendo O cara vai Tenta trapacear Usar mais cheat ali Pra remover o ovo E isso pode causar Dependendo O ovo Duplicar ainda Então vai piorando Porque ele vai começar A ocupar dois slots São dois Pokémon a menos Que você vai poder ter no inventário Alguns falam Que isso é possível Até corromper Os dados do jogo Sim Existem métodos De remover Isso é um pouquinho Doente de cabeça Até Mas nossa O cara vai ficar pistola Imagina o cara Que nunca jogou direito E acha que isso é algo Do jogo ali Que eventualmente Aquele vai ali sair Ou algo do tipo E não acontece Existem métodos Pra se livrar disso Dando tipo Daycare Uma parada bem louca Mas ele realmente É meio perigoso Nós temos um jogo Muito diferente aqui Chamado The Long The Long É um jogo Que você tem que esperar O rei acordar Por 400 dias E 400 dias Leia-se 400 dias No tempo real Tá E bem É um jogo feito Pra você jogar Com calma É um jogo feito Pra você jogar De vez em quando Você pegar ali E dar uma jogadinha Porque ele é um jogo Totalmente slow pace É um negócio Muito lento O boneco Andra de uma forma lentíssima Fazendo as coisas De uma forma lenta Até porque Ele tem 400 dias Esperando Basicamente Num lugar Deserto Sem fazer nada E aí Consequentemente Tem os impacientes Que querem ver O que vai acontecer É isso aí É natural Avança o relógio E outros Acabam usando Um expedizão Raquizão bolado Que é você aumentar A velocidade Do jogo em geral E aí você vai conseguir Fazer as coisas Um pouco menos demoradas O boneco vai andar Um pouco mais rápido E tal Porém o jogo Ele detecta isso Dependendo do que você faz E meio que te Faz você perder Um pouco mais de tempo E ficar mais entediado Porque ele te joga Dentro de uma prisão Onde você tá com Aquelas bolas de metal Que fica de prisioneiro ali E ele fala Pra você não trapacear E tal E se você vai respeitar Isso Pra você clicar 400 vezes no botão Então toda vez que acontece isso Você tem que ficar Clicando 400 vezes Num botão E cara 400 vezes demora É entediante pra caramba O jogo que já é lentão Te faz ainda Você ficar cacando 400 vezes E você tentar Deixar ele mais rápido ainda Pois é Que loucura 400 dias Pra terminar um jogo Também é loucura Tudo bem que o conteúdo Todo desse jogo Não dura 400 dias São umas 30 horas Se eu não me engano Mas ainda assim É lento E pra finalizar Nós temos uma das coisas Mais legais Que é no Zelda Link's Awakening E aqui é realmente Uma trapaça Não é modificando o jogo Nem nada É que nas lojas ali O vendedor Ele fica te olhando Mas você pode pegar o item ali E sair sem ele olhar Então você vai fazer Aquele roubo monstro E eventualmente Você acha que se deu bem No início Às vezes Você até acha A primeira vez que você está jogando Que isso é um bug do jogo Que o jogo Não era pra acontecer isso Se você conseguir fugir rápido Ali sem um vendedor Te olhar Você consegue pegar o item Sem pagar E na verdade não O jogo todo tem um comportamento Pra isso E ele começa a te zoar Inclusive seu nome Por exemplo Em vez deles lerem seu nome Os NPCs no diálogo Eles começam a te chamar De ladrão pelo nome Lembrei do episódio do Chaves Coitado Mas aqui você tinha a culpa No cartório mesmo E aí você entra na loja Inclusive E o vendedor te pune Desta forminha aí Interessante Pois é velho É Imagina se tivesse toda a punição Assim pros caras Que faz isso na vida real Ia ser bem melhor né Enfim guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Eu fico por aqui Beijo no popô É nóis E fui E aí E aí E aí E aí